O Rio Preto vai ganhar uma ala especializada para o tratamento de queimados. O setor vai ser implantado no hospital de base e vai suprir uma carência da cidade e também da região no atendimento a este tipo de paciente. A filha de Cláudia ficou mais de 10 dias internada no hospital Padre Albino em Catanduva por conta de graves queimaduras que sofreu fritando batatas em casa. A jovem que tem 18 anos queimou uma das mãos, parte do braço e da perna. Um susto difícil de ser superado. Eu não percebi que estava saindo a pele. Aí quando chegou na Santa Casa que eu via lá na maca assim, que ela estava até branca de tanta dor, né? O médico foi lavando e foi tirando a pele e eu falei, nossa, foi grave. Mãe e filha moram em Tanabi. O deslocamento para Catanduva foi necessário, mas não foi fácil por conta da distância entre as duas cidades. Ter um centro de tratamento de queimados mais próximo teria ajudado bastante. O HB é aqui dentro de casa, né? Então, qualquer pessoa aqui que eu chamaria levava para o HB. Agora, Catanduva, eu fico um pouco mais complicado. Para mudar esta situação, o hospital de base anunciou a implantação de um centro especializado para atender a este tipo de ocorrência. Não é só pelo paciente. A família também sofre muito. Tem que se deslocar. São tratamentos prolongados. Então, esse centro está na pauta e é importantíssimo que isso ocorra. O custo total de implantação do projeto é de 7 milhões e 400 mil reais. Até agora, o hospital conseguiu um milhão de uma doação de uma usina da região. A unidade vai ser instalada nesta área de mais de 800 metros quadrados. Nos últimos dois anos, 486 pessoas vítimas de queimaduras foram atendidas aqui pelo HB. Uma média de 20 por mês. Com a nova ala, a estimativa é elevar esse atendimento mensal para 30 pacientes. Colocar à disposição, através do SUS e também para os convênios, um local seguro, eficiente e que vai trazer benefício direto nesses grandes queimados. que vai reduzir a mortalidade com toda essa complexidade que foi especificada aqui.